O que você atribui nessa melhoria da avaliação, a que se deve essa melhoria na avaliação do presidente Lula Maza? Boa tarde, Tardão, boa tarde, João Paulo, pessoal que está acompanhando a gente. Antes de falar um pouco mais do que daria para a gente atribuir isso, Tardão, eu queria destacar alguns detalhes que são interessantes de olhar, principalmente da pesquisa segmentada, que a gente vê primeiro que essa melhora da avaliação ali, ao olhar os números mais de perto, com uma lupa, é que ela decorre ali do sudeste, foi a região brasileira que mais puxou... Exatamente. Pode até mostrar aqui de novo a tela. Exato, vamos ver se a gente conseguir mostrar, é até melhor que fica mais fácil ver. E os segmentos que puxam também revelam muito o teor dessa melhora da avaliação do Lula, principalmente entre mulheres, aquela classe mais considerada como adultos, de 35 anos a 59 anos de idade, e entre os mais pobres, principalmente, ou seja, no final das contas, já são aqueles segmentos onde o Lula já tem uma entrada maior, são justamente entre mulheres, esses adultos, e entre os mais pobres é justamente onde vem essa melhora, então ainda mostra que a polarização ainda tem ali a sua parcela de segurar a melhor ou piora desses índices, aquela parcela que apoia vai continuar apoiando, e aqueles 30% mais ligados ao bolsonarismo dificilmente mudarão de opinião, não importa o quão bem venham os indicadores do governo. E agora chama atenção essa questão do salto dos mais pobres, que foi de 62% de ótimo e bom para 69%. E aí eu entro na questão do que eu acho que deve puxar muito isso aí. A gente está vindo de números muito bons, indicadores muito bons com relação ao mercado. Claro que há um momento de pressão, de embate entre o governo Lula e o presidente do Banco Central, principalmente na questão dos juros e do dólar. Opa! Masa, desculpa te interromper, é que você está falando do Banco Central, eu queria aproveitar para ilustrar muito bem, acho que é o que você vai falar agora. Concorda com as críticas de Lula, as políticas do Banco Central? E a gente tem aqui 66% sim concordando com as críticas do presidente Lula ao Banco Central. E não, 23% não sabe, não respondeu 11%. Quer dizer, dá para afirmar, Masa, que com a população, ao contrário do que muitos especialistas ou analistas vinham dizendo, o governo Lula sim está sendo bem aceito, quer dizer, está sendo bem visto pela população ao criticar o Banco Central. A questão dos méritos, do que o Lula fala em si, eu acho que é provavelmente o ponto em que ele vai melhor entre os dados da pesquisa Quest, né? Por exemplo, eles fizeram uma série de perguntas falando, atribuindo essa fala do presidente Lula, você concorda ou não? E é justamente no ponto em que talvez o Lula se saia melhor, né? Por exemplo, eles perguntam lá, se você concorda que o salário deve subir acima da inflação? 90% diz que sim. Se os juros estão muito altos? 87% dizem que sim, que acham que a carne consumida por mais pobres deve ser isenta de impostos, 84% dizem que sim, e 67% acham que o governo não deve satisfação ao mercado, e sim aos mais pobres, e também a esse dado que você colocou com relação à briga ali com o Banco Central. A gente sabe que não existe muita paridade de armas, né? O setor especulativo do mercado financeiro, mesmo sendo uma parcela ínfima da sociedade, ele ainda tem muita influência nesse debate, acaba influindo mais, às vezes, até no desempenho dos mercados, mas fica bem claro que no termo do mérito aí, a população brasileira, em grande parte, está do lado do Lula nesses embates, né? E eu acho que essa melhora, né, só concluindo aquele raciocínio que eu estava falando, vem muito de bons indicadores na economia. Está tendo esse embate com o Banco Central, mas a gente tem hoje ali a inflação no menor patamar, né, em muito tempo. A gente tem essa questão do desemprego no menor patamar de 10 anos. A gente tem o crescimento ali da economia prevista do PIB três vezes maior do que a expectativa inicial do mercado do ano, ou seja, sem tirar nem pôr, né, não importa qual lado você esteja aí da briga, são esses dados, são positivos e isso pesa aí até nas pesquisas que se faz com relação a consumo feitas pelas próprias federações de indústria e de comércio aí por todo o Brasil, né? E um dado que mostra muito bem isso, Tardã, na pesquisa da Quest que você for ver, é a questão da preocupação que os brasileiros têm, né? Pergunta-se qual é a área mais preocupante do Brasil. Economia. Exatamente, no início do ano, 31% dizia economia, agora dizem 21%, ou seja, a economia já deixou de ser preocupação para muita gente, enquanto a violência dispara, né? Ela era 10% no início do ano, vai a 19%, ou seja, se aliviou a preocupação com a economia, é porque as pessoas estão sentindo alguma melhora e isso certamente pesa aí, principalmente entre os mais pobres, para uma melhoria da avaliação do Lula. Lembrando que está acontecendo pelo Sudeste, né, não é nem pelas regiões onde o Lula tem maior aceitação. E, Maza, depois de ver nesses números aqui, né, 66% concordando com as críticas do presidente Lula à política de juros do Banco Central, dá para imaginar que o presidente Lula, que se deu uma recuada recente nas críticas, é bem capaz dele voltar ao ataque já, já? Exatamente, é difícil prever, porque às vezes o Lula tem aquele perfil dele, né, que fala ali o que está passando pela mente dele, quando ele diz isso, geralmente o próprio pessoal da Fazenda corre atrás para meio que desdizer, para dizer que aquilo não era o que estava planejado, enfim, acho que já virou quase que uma questão pessoal ali entre o Lula e o Campos Neto, então não sei se dá para a gente apostar se ele volta ou não. O que fica claro também, né, Tardan, é que às vezes é melhor para o governo não entrar nessas divididas, né, ainda que a população apoie, para não evitar um desgaste num setor onde o governo acaba tendo pouca ingerência, né, é um fato, dificilmente qualquer coisa que o Lula possa fazer vai poder alterar aí essa posição do Campos Neto até o final do ano e fragiliza ainda mais quando, apesar desse apoio popular, a gente vê que o próprio Galípolo, gente indicada pelo PT ali na estrutura dos conselhos do Banco Central, está rezando a mesma cartilha do Campos Neto, então é difícil saber, mas nada impede, né, repetindo, como muitas vezes essas questões vêm ali da cabeça do Lula e o próprio governo entra ali num modo de desespero depois da fala, eu não duvido nada que daqui a um ou dois eventos públicos aí o Lula volte ali a puxar um pouco a orelha do Roberto Campos Neto, Tardan. Tchau.